É destino Ai que tristeza desta minha alegria Ai que alegria desta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquilo que nunca vem e que aqui este tempo sentou Lembre-se de saudade que eu tenho de saudade Sou Deus a ser alguém que aqui este tempo Não existe, sempre existe Só por sentir tão bem E alegria sinto-me bem Só por ele andar com a tristeza Ai se pudesse não cantar Ai se pudesse Que eu lamentasse não ter mais nenhum lamento Talvez ouvisse num silêncio que quisesse Uma voz que consumia cantar alguém cá dentro Ai que desgraça desta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Tenho certeza de nada mais sempre existe Além da grande certeza de não estar certa de nada Além da saudade que eu tenho de saudade Sou Deus a ser alguém que aqui este tempo Não existe, sempre existe Só por sentir tão bem E alegria sinto-me bem Só por ele andar com a triste Ai que saudade que eu tenho de saudade Sou Deus a ser alguém que aqui este tempo Não existe, sempre existe Não existe, sempre triste Só por sentir tão bem E alegria sinto-me bem Só por ele andar com a tristeza E alegria sinto-me bem Muito obrigado!